O pensamento está aqui em minhas mãos, o convertedor de ferrugem. Para que serve esse produto? Esse produto é para ser utilizado numa chapa ou no portão que esteja corrosão. Como que acontece a corrosão? Através da água, da chuva. E se você não tratar a corrosão, o ferrugem, a superfície apodrece, fica podre. E não vale mais nada. E você tem que jogar fora. Mas ao passar o convertedor de ferrugem, aquilo que era enferrujado agora, ele é convertido em um fundo para receber o brilho, para receber a tinta, para receber o renovo. Levando para o lado espiritual, nós temos o convertedor da ferrugem, que é a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus entra, posso até estar enferrujado, mas não está podre, ainda tem jeito. Então, use a palavra de Deus que está na tua vida como convertedor desse algo que está enferrujando você, que está deixando você quase sem valor, sem brilho. Enquanto não apodrece, ainda veio. E nessa manhã, Deus colocou isso no meu coração. Use a palavra de Deus como convertedor daquilo que está te levando à ruína, daquilo que está te levando à destruição. E certamente, o brilho vai voltar. Para receber o brilho, o brilho é o Espírito Santo de Deus. Fique com essa palavra reflita, ainda há jeito para você. Pai do Senhor.